Olha, atenção, atenção, o dia começou com o banco explodindo, mas não foi no interior não. Foi aqui em João Pessoa, no maio de Jaguaribe, uma verdadeira desmoralização pra todos nós. Dentro da rua, na zona urbana, capital, Jaguaribe. Olha aí, ó. Alô, Machado! Alô, Machado! Carreira, muito bom dia, bom dia paraíba inteira, bom dia a você que está acordando agora, a você que já está acordado. Aqui no bairro de Jaguaribe, Nilvan, pelo menos aqui na Floriano Peixoto, no centro da capital, o povo teve que acordar cedo, com as explosões. Machado, você vai colocando a imagem lá, aí vai, deixa eu pegar essa senhora aqui, vem cá, madame, pode vir de costa aqui, pode vir de costa, Não tenha medo, a imagem vai ficar lá na Caixa Econômica e a senhora vai conversar comigo aqui. O que foi que aconteceu aqui em Jaguaribe? Que hora a senhora acordou? Eu acordei, era mais ou menos umas duas e quarenta, três horas da manhã. Eu não vi, não olhei pro relógio, porque eu estava muito nervosa. Eu acordei com o pessoal conversando, os cachorros começaram a latir, aí eu escutei na hora que um disse, por aqui, por aqui, por aqui. Aí o outro disse, não, 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 porra, vamos pela frente, pela frente, pela frente. Aí os cachorros latiam muito. Aí eu escutei a primeira explosão, aí eu fui e a senhora não acordou. Aí na segunda explosão ela acordou, aí eu peguei meu filho de quatro anos, minha filha de dezessete, e a gente se trancou no quarto, eu me tranquei com ela. Aí começou, eles começaram, eles chamaram muito palavrão. Vai porra, vai porra, me dá a sacola, me dá a sacola, me dá a sacola. Aí, aí pronto, aí começou uma rajada de tiro, que eu não entendi o que era. Aí pronto, a gente ficou, todo mundo ficou muito nervoso. Aí eu falei pra ela, vamos rezar, dona Eunice, e ela perguntando o que era. Era mais ou menos, deu pra ouvir assim, mais ou menos, quantas vozes estranhas, hein, pessoa. Era cinco homens, dez homens, quinze homens. Fala, eram muitas vozes, muitas vozes. Não dá pra definir não, quantas vozes eram não. Mas era muita gente conversando. E eu fiquei muito nervosa. Aí, tava, liguei pra polícia, e só ficava mandando aguardar, mandando aguardar. E foi quando eu liguei. Peraí, peraí, calma. A senhora ligou pro 190 e mandava, aguarde, aguarde, aguarde. Aguarde, foi. Aí depois, aí depois, quando eu consegui falar com a polícia, aí falaram que a polícia já estava no local. A polícia já está, aí quando eu consegui falar, disseram que a polícia já estava no local. Aí, aí pronto. Aí foi quando o filho dela chegou. A gente tá até conversando com ela, que ela não sabe o que aconteceu. A gente falou que foi um carro que explodiu aqui. Ela não sabe o que aconteceu. Deixa eu conversar com outra moradora aqui, do bairro. Bom dia. Bom dia. Mora perto também aqui? Moro ali. Foi grande a escola? Foi. Três horas da manhã. Não tava nem pra dormir mais? De jeito nenhum. Ninguém dormiu mais. Muitos gritos? Foi muito, foi uma explosão, depois foi tiro. Eu vi tiro. Eu me acordei e dormi mais. Susto grande. Demais. Nilvan, pra você ver, esses são os moradores. Você vai mostrando os detalhes? Mostra aquela primeira placa lá, aquela primeira placa ali de alumínio. Aí você mostra as outras que foram fuziladas. Mostra aqui. Parece até, pra você telespectador da TV Correio, do Correio Manhã, parece até filme de terror. Não. É filme de terror, não. É sim, a caixa econômica explodida aqui, ó. Aí aqui, ó, a destruição mostra. O retrato do país que nós estamos vivendo. Aí está. Pode andar, Marcelo. Pode dar uma adiantada, mas a gente mostrar o retrato que se encontra o Brasil. Esse é o nosso retrato. Aí está estragado, totalmente, acabaram a caixa econômica aqui da Floriano Pessoa, tem Jaguarito. Você vem andando comigo aqui, aí você já vira a câmera pra mim, Marcelo, pra gente forrar o outro lado. Pode virar a câmera aqui comigo, pra gente mostrar a parte da frente da caixa econômica. Você vê que o trânsito vai ficar... É... Olha onde tem... Vira a câmera aqui, por favor, Marcelo. Por gentileza. Traz a câmera comigo aqui. Você traz a câmera comigo aqui. Peraí, a gente vai... Você mora aqui perto também? Não, não, não. Mas escutou também? Não escutei nada. Não, não, não. Por quê? Estou dormindo. Estou dormindo. Veio só observar. Veio só observar a curiosidade. É. Olha só. Aí eu vou mostrar. Eu quero mostrar lá onde tem aquela placa pare lá, ó. Pra ir de estacionar. Lá onde tem aquela placa. Pra você ver debaixo daquele primeiro pé de jambres ali, ó. Você vê a quantidade de destroços. Praticamente 100% destruído o prédio da Caixa Econômica Federal aqui da Floriano Peixoto. Nilvan, eu vou sair daqui e vou para outro local e a gente vai continuar trabalhando essas imagens, essas matérias, essa matéria da explosão aqui da Caixa Econômica Federal da Floriano Peixoto. Então, este é o retrato, esta é a violência que tomou conta do Brasil inteiro. Caixa Econômica, centro da cidade, lugar movimentado. Nilvan, eu vou para outro ponto. Vamos comigo aqui, Marcelo. Vamos adiantar para outro ponto. Aqui é de João Pessoa. Tá aí, Nilvan? Daqui a pouco a gente volta.